Era um lance, assim, não posso falar que era amor e ódio, porque jamais era amor e amor que eu sentia pelo meu pai. Meu pai era a figura mais importante da minha vida, assim. E meu pai era em primeiro lugar de tudo, né? Ele era em primeiro lugar, era primeiro meu pai, depois minha mãe, era tudo, assim. Hoje minha mãe, como eu não tenho mais ele, mas whatever, né? E depois eu conto as histórias. Mas daí eu falei, pai, eu já fiquei fodido da cara, nem falei com ele mais aquele dia, e não sei o que, e aquilo ficou na minha cabeça. Daí os caras ligavam lá, aula de guitarra, falei, não tem vaga. Todo preenchido já, meu garoto, as vagas são complicadas. Falei, nossa senhora. E eu já tinha meus dois alunos, falei, pai, me ensina como é que é. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, pegue uma música bem simples, vamos começar com uma música bem simples. É, Raul Seixas. Falei, não, mas tem umas coisas, tá, eu vou tentar. Primeiro você acha as notas mais graves, tenta ver o que você acha. Meu, eu acho que aquela música do Raul Seixas tinha algum pacto, porque todas as notas que eu tentava na guitarra inteira, não tinha nenhuma que servia na música. Porque eu não entendia, velho. Bati uma nota, ela poderia estar certa como poderia estar errada, que eu não sabia identificar. Olha só que nóia. Falei, nossa senhora. Mas tá. E daí um dia, eu achei uma nota. Falei, pai, 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 vem aqui. Pai, vê se é essa aqui, vê se é essa. E ele falou, não, não é essa. Eu tô no feliz da vida. Ele falou, vai tentando. Então, eu tô em, tô em, tô em. Eu falei, meu Deus do céu. Aquele dia, eu tirando o Steve By, essas coisas assim, pra tirar uma música ridícula, eu não conseguia tirar. Nenhum nirvana, nada. Porque tudo que meu pai me passava. Tá, e meu pai falava assim, vamos fazer o seguinte. É, então, eu vou te ajudar. Mas meu pai nunca me deixou na dificuldade. Só aquele dia que eu fiquei assim, catando milho lá, porque eu queria. Acho que ele tava dando aula também, fazendo alguma coisa, né. E ele falou, meu, vou fazer o seguinte. Você fica aqui assim, eu vou bater uma nota aqui na guitarra. Tipo aqui, ó. Acha a nota pra mim. Ele batia tipo um lá solto. E eu ficava. É essa, pai? Não, não é essa. Ele batia isso aqui, ó. E eu aqui. É essa, pai? Meu pai, coitado. Ele deve ter pensado assim, mas ele é um filho de uma puta mesmo. Nossa, daí eu falei assim. Daí ele falava assim, tenta alguma corda solta. Deu assim, ele batia o lá. E eu. É essa, pai? Não, não é essa, filho. É, eu sou lá de novo. Daí eu batia. É essa, pai? Ele falou, pô, você tá escutando? Você tá adivinhando? Eu falei assim, mais ou menos eu tô meio que nos dois ali, né. Daí eu bati o lá. Ele tom. Daí ele tom. Falou, ó, tá aí, ó. Você escutou? Bate de novo aí pra eu ver. Tom. Tom. Eu falei assim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Ele falou, seu animal é. Eu falei, burra, achei. Falou, não, você não achou. Você ficou tudo bem. Daí ele foi ali. E daí ele fazia um acordezinho. Falou, ó, acha o acorde. Eu ficava ali. Daí eu já comecei. Eu falei, nossa, eu vou tirar a música. Não tirava com aluno, né. Porque eu ia me ferrar. Eu pegava umas músicas. Daí eu falei, nossa, eu não tô estudando técnica. Eu não tô estudando arpejo. Eu não tô estudando satriane. Agora eu tô perdendo meu tempo. Mas, na verdade, eu estava ganhando, né. Daí eu ia lá. Daí eu começava. E foram muitas tentativas que não deram certo. Daí, depois de alguns meses, eu... Falei, ah, agora sim. Agora eu já achei os acordes. Um dia eu tirei uma música, né. Falei, ó, pai, tirei uma música. Daí, três acordes lá, alguma coisa assim, né. Daí ele falou assim, só tem um acorde errado. Eu falei, nossa senhora, ainda é isso? Aquele acorde é maior, e não menor. Falei, hum, tá. Daí eu pegava e fazia lá. Falei, realmente. E daí eu comecei a tirar músicas. Daí eu comecei a tirar alguns solos. Eu sempre chegava pro meu pai, tá certo? Porque não tinha internet. Não tinha uma tablatura. Não tinha nada, né. Era fita cassete e vinil. Era isso. Daí meu pai falou, ó, tem aquela notinha que tá errada. Aquilo ali tá errado. Isso aqui tá certo. Ah, eu vou te ajudar a tirar junto, ó. Tá escutando essa daqui? Eu comecei a tirar muita música. Depois que o meu ouvido ele falou, opa, achou, achou, achou a fonte. Eu comecei a tirar músicas. Daí os alunos chegavam assim, quero tirar uma música. Falei, qual que você quer? Ah, eu quero uma etálica. Falei, beleza. Eu começava já a tirar os negócios. Ah, eu quero tal coisa. Ah, eu quero o Iron Maid. Ah, eu quero... Agora eu sou já um professor, né. Beleza. Tirava os negócios e fiquei bem feliz. Aquele segundo aluno que eu tinha comentado, né, que ele pediu música e não sei o que, assim, ele um dia chegou e falou assim, Gustavo, eu quero entender como funciona esse acorde. É... Quero entender por que que pode ser assim. Quero entender qual escala eu uso em cima desse acorde. Eu falei, mas e você? Olha, meu. Eu acho que... Eu quase que eu falei pra ele, se eu vou te dar o teu dinheiro de volta. Você é muito chato, você é muito chato, você é muito curioso, né. Eu falei, mas claro que eu não fiz isso, né. Eu falei, nossa senhora. Mas cada vez tá dificultando mais o meu lado de professor, né. Os caras vêm com uns negócios doidos. O que foi legal foi que eu comecei a ter que buscar informações, né. Estudar outras coisas. Não ficar só no sobe e desce escala ou só em Deusando Satriani. Eu pensei em outros meios, né. Pô, tinha que ter ouvido pra tirar a música. Tinha que conhecer as coisas. Daí meu pai me ensinou muita coisa de teoria musical, intervalos, né. Quando ele começou a me ensinar intervalos das escalas. Tônica, segunda maior, terça maior, tom, tom, semitom. Eu falei, nossa senhora, nossa, que chato isso. Mas tudo bem. Deu uma hora, me encantei. Falei, não, beleza. Daí eu chegava na escola, na hora do recreio. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Segunda maior, terça maior. E pá. Daí comecei a me dedicar. Porque daí eu não tava com a guitarra. Eu falei, não estou com a guitarra, vou estudar teoria. Daí o professor lá no quadro, lá explicando lá o negócio lá de história. Sei lá o que que tava explicando. E eu ali, só olhando ali. Quarta aumentada, quinta justa, oitava. Dórico. Dó. Dórico. Tônica, segunda maior, terça maior. Não, terça menor. Olhar pro quadro. O professor falou assim, ô, Gustavão, beleza aí? Tá bom? Tá anotando tudo aí? Tô. O quarto tá aumentado. Chegou o professor, não vi o cara, velho. O cara chegou do meu lado, olhou assim, mas o que que é isso aí, Gustavo? Falei, não, professor, eu tô estudando música. Ele falou, não é pra estudar música. Você tem que estudar a minha matéria aqui. O que que você tá estudando música? A próxima vez que eu te ver com esse caderninho, você, pô, vaza da minha aula. Falei, nossa senhora. Daí dava o recreio, não sei o que. Falei, comecei a tônica. Até meus amigos sabiam. Tinha um amigo que sabia. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Eu só falava isso. Já tava virando nóia isso, o negócio, né? Beleza, estudei a teoria. Daí chegava o cara lá, perguntava, ô, Gustavo, como é que funciona? Falei, sabe tom, tom, semitom, quarta justa, quinta justa? Sabe essas coisas? Não, eu não sei. Falei, então vem cá que eu vou te ensinar. Eu falo, mas pra que serve isso aqui?